Evangelho de Jesus Cristo segundo o apóstolo Mateus Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e os seus irmãos Judá gerou Pérez e Zera, cuja mãe foi Tamar, Pérez gerou Esron, Esron gerou Arão Arão gerou Aminadabe, Aminadabe gerou Naasson, Naasson gerou Salmão Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe, Boaz gerou Obede, cuja mãe foi Ruth E Obede gerou Jessé, Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi gerou Salomão Cuja mãe foi aquela que tinha sido mulher de Urias Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jurão, Jurão gerou Uzias Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon Amon gerou Josias, Josias gerou Jeconias e os seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel E Salatiel gerou Zorobabel Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliakim Eliakim gerou Azor, Azor gerou Sadoque Sadoque gerou Akin, Akin gerou Eliúde Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã Matã gerou Jacó E Jacó gerou José, marido de Maria Da qual nasceu Jesus, que se chama O Cristo Assim, todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 Desde Davi até o exílio na Babilônia, 14 gerações E desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14 gerações O nascimento de Jesus Cristo foi assim Maria, sua mãe, estava comprometida para casar com José Mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo José, com quem Maria estava para casar Sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público Resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse Enquanto ele refletia sobre isso Eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor Dizendo, José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa Porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo Ela dará à luz um filho e você porá nele o nome de Jesus Porque ele salvará o seu povo dos pecados deles Ora, tudo isto aconteceu para se cumprir o que fora dito pelo Senhor Por meio do profeta Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho E ele será chamado pelo nome de Emmanuel Emmanuel significa Deus conosco Quando José despertou do sono Fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado E recebeu Maria por esposa Porém, não teve relações com ela Enquanto ela não deu à luz um filho A quem pôs o nome de Jesus A quem pôs o nome de Jesus A quem pôs o bem A quem pôs o bem A quição A quem pôs o bem